o trato continuação do audio tutorial na parede 48 passos para trás para trás caçador fazem sem por cento saúde aqui foi bom vocês aqui na parte de cima aqui na parte de cima quer dentro do palácio quer formas na parte de cima do palácio sem ser um mapa da música vocês aqui na parte de fora do palácio e aqui em toda esta parte da cidade do poço escuro vocês vão encontrar ali como inimigos, elfos, neste caso elfos anões que vos dão os bastões elfos negros que vos dão as adagas, goblins que vos dão os arcos de goblins de bambu goblins e vão encontrar também os, como é que eles se chamam, os gnomos que vos dão a bolsa do gnome, este tipo de material pessoal serve para vocês construirem e craftearem equipamentos básicos ou seja é chamado equipamento randómico, não gosto de chamar básico porque pode ser daí um leandário pode sair num randómico sim, mas vocês nunca sabem a qualidade que vai sair, portanto pode sair qualidade fraca não é, pode sair da qualidade comum, pode ser qualidade superior que já é muito mais, neste caso sofisticado que já é mais raro, pode ser a qualidade perfeita que é muito raro, pode ser a qualidade rara que já me saí uma vez no outro servidor, mas é muito raro e também imagino que possa sair leandário que a mim nunca me saiu crafteando em randómico nunca me saiu leandário, mas imagino que possa sair leandário é uma das hipóteses que eu coloco, portanto aqui nestes materiais de fora pessoal só encontro estes inimigos, também aqui vem voltando a passear o príncipe elfo internacional e se vocês matarem é mais difícil de matar, mas se matarem vocês ganham gemas nível 2 ou então cristais para fortalecimento de equipamentos ou armas nível 4, 1 ou 2, depende do que eu queira dar, gemas nível 2 pode ser gema qualquer tipo, também dá-vos moedas de ouro e as vezes também nos dá coisas de habilidade, digamos habilidades para pets, é o que há aqui na parte de cima, ali na parte de baixo como vocês viram existem os mesmos elfos negros, existem na mesma os elfos anões, existem na mesma o goblin, os goblins e tudo, só que são na parte inicial, não são todos, mas a grande maioria que está na parte de baixo ali, naquela parte de baixo antes de chegar perto do rei elfos e eles são quase todos anciões, elfo ancião, blá 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 blá, elfo negro ancião, elfo não ancião, que é a diferença entre os anciões e os normais pessoal, os anciões são mais difíceis de matar como é óbvio e em vez de vos droparem itens como eu falei, vão-vos dropar digamos adagas do elfo ancião, vai-vos dropar cajados do elfo ancião, vai-vos dropar martelos do elfo ancião e vai-vos dropar bolsas do gnomo do gnomo ancião e também arcos do bambu goblin do ancião. Qual é que é a necessidade desses itens dos anciões? É para fazer equipamentos sofisticados, aí já não vão sair equipamentos aleatórios, vão ser equipamentos sofisticados, especificamente, nunca saem fracos, nunca saem norma comuns, nunca saem sequer raros nem perfeitos, vão sair sempre sofisticados. Esses itens servem para craftear itens dessa situação. Quando vocês tiverem dúvidas é só olhem a qualquer ferreira em qualquer cidade, têm a opção de construir equipamentos, escolhem o nível de equipamento que querem, neste caso aqui são equipamentos de nível 60, escolhem a vossa profissão, a vossa classe e a partir daí dizem quais são os itens que vocês precisam. Quando vocês querem fazer sofisticados, para além de vos pedir os equipamentos básicos destes aqui, destes monstros aqui de cima, também vos vai pedir misturadamente itens específicos dos anciões. Pronto, feito este parênteses, mais uma situação, se quiserem fazer equipamentos raros, não saem lendários, nem saem comuns, são só raros, vocês também podem pegar, em vez de pegar ali os itens, mas é mais difícil é isso que vamos tentar mostrar hoje, em vez de pegarem os itens ali dos anciões, vocês peguem os itens que o Rei Elfo dropa. Ele pode dropar tanto a flecha do Rei Elfo como pode dropar a falange do dedo do Rei Elfo. Tanto uma coisa como a outra vai ser necessária para fazer os equipamentos raros nível 60. Vai-vos pedir uma série de equipamentos, de materiais aqui comuns destes monstros aqui de cima, mais a falange do dedo do Rei Elfo, ou mais a flecha do Rei Elfo, ou os dois até, dependendo do tipo de classe que vocês tenham, vão pedir isso. Então, sem mais demora, vou então aqui para parte de baixo, e vamos tentar esperar aqui que forme equipa, eu mais tarde apareço aqui outra vez para tentar matar então o Rei Elfo. Vou até já. E cá estou de volta pessoal, já com uma equipa formada, vou aqui mostrar qual é que é, é uma equipa bem grande porque para este Elfo, este Rei Elfo é complicadíssimo. Americas"... Agra... Theo... Aioga... ...Sani... Agony... …Atymisa... ...Cania... Ablaw... ...Atym von Tarker. tem que ser pessoal, uma equipa muito, muito grande, nível 59, para conseguir matar realmente este rei elfo, tem que ser, tem que ser, tem que ser mesmo uma equipa bastante, bastante grandita, e felizmente consegui aqui esta equipa, uma equipa bem, 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 bem forte, bem forte, se calhar ali a cura, não sei se vai ser suficiente ainda, porque para este rei elfo é preciso mesmo muita cura, estando no nível 59, ele bate muito pessoal, portanto eu se morrer, também não é novidade nenhuma, vou tentar depois usar ali a borboletas para voltar, porque este aqui é mesmo um daqueles bosses complicados para quem está no nível 59, eles aqui acho que fortaleceram muito o rei elfo para nível 59, é lógico que depois entretanto já vamos daqui a mais entrar no nível 60, com os equipamentos nível 60, certeza que vai ficar muito mais acessível, não é? mas mesmo assim, equipamentos nível 45, de 59 são os equipamentos nível 45, é um bocado difícil aqui para este rei elfo, tem que ser mesmo com uma full team e uma equipa que não seja fraquinha. interviews 3? temperate,ろんな e 4 maturity! graças a guardação? imagina de hoje e 4 coração? ics? Então, estamos aquecendo o graf... Vamos a ver... Seu morro... Estamos traumados. Seu morro é um dominó. Seu morro é um dominó. O que é que existe aqui? O que é que existe aqui? Seu morro é um dominó. O que é que existe aqui? O que é que existe aqui? Ah, para que existe aqui? O que é que existe aqui? Que surpresa, é? Não, não, sim. Ou é que existe aí? O que é que existe aqui? O que é isso? Morreu! Morreu! Mas pronto pessoal, é assim que se mata um Elf. É um Elf pedido. Eu tenho aqueles Elfes mesmo complicados. Este aqui é seu namorado da vida. É mesmo um Elf pedido. Este é o Diogo do Orival. E realmente é um Elfo muito complicado de matar este Rei Elfo. Bate mesmo, mesmo, mesmo muito. E realmente é um boss que vocês têm quando virem para aqui com o nível 59. Espero que tenham gostado tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E bora jogar! Aaaaah! Equipe, Abdullah, OK, Enead 11